Diálogo, equilíbrio e trabalho. Amém? Vocês estão ouvindo também? Não, tem algo rolando aí. Meu Deus do céu, aí já começou o negócio. O que é isso, Ronaldo? Olha isso, gente. O que está acontecendo no estúdio? Gente do céu. O que está acontecendo no estúdio? O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Jesus? Ai, ai, ai. O que é isso, Ronaldo? O que é isso? O que é o Vitor do Ordo? O amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É um cara de Moisés. Eu estou com medo, senhor. Moisés não dá uma pochete? Quem é o senhor? Boa tarde, meus amigos. Eu sou o São Longuinho. Ah, tá. Então agora é outra coisa. Quando a entidade aparece... É aquele santo dos três pulinhos, é? É aquele santo. Quando vocês pedem alguma coisa, pedem três pulinhos, né? Olha que porcaria. A entidade... Você trabalha onde? Eu trabalho no céu, no departamento de achados e perdidos. O cara tem que achar. A entidade acha que se identificava e deixa a gente mais tranquilo. Apareceu, se identificava, deixa a gente mais tranquilo. Jesus amado. Quem és tu? Quem és tu? São Longuinho, meu querido. Agora, olha, olha. Perdeu a audição. Perdeu a audição. Porque é longo, é longo, né? É longo. Agora eu vi que você deu uma animada. Eu vi que você deu uma animada. São Longuinho é aquele que a gente fala. São Longuinho, São Longuinho. Isso você atende três pulinhos. Você acha pra mim o futebol do Galo, meu filho? Eu achei que ia aparecer na Argentina, não tá na Argentina. Vou encontrar você. Aliás, eu tive muitos pedidos dos Galos, do Galo, viu? Do Galo. Inclusive aquele rapaz lá, o jogador do Galo. Qual deles? O Cheira Pum. O Otero. Quem é o Cheira Pum? O Otero é esse rapaz aí mesmo? O Otero. Igual pra mim, eu sou Longuinho, tô preocupado. Eu perdi a cabeça domingo. Mas no caso dele, pulando de um precipício e achar futebol. Aproveitando a presença do senhor aqui, que eu também tenho muita dúvida pra tirar, acharam uma música que o Otero tava pedindo a mais tempo. Que música é essa? Eu espero que a missão é impossível, achar essa vitória do Gás. Não dizem, anda aí, São Longuinho. Não é impossível não. É só jogar direitinho, achar o meio de campo. Mas no caso do Otero, não é três pulinhos. Tem que pular de um precipício pra ver se encontra o futebol, porque só três pulinhos é legal. Se achar umas tacinhas pra nós no segundo semestre também, o cachê é mais alto. Dá mais de 10%. E essa aí não é sua mãe, a lanterna da América, né? Não, não. Isso aqui é na promoção. Lá no Mercado Central, eu acho. A lanterna já é azul, não sei por quê. É mesmo. Não, 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 não. Vocês começam a fiada. O que é que eles posserem ver aqui? Falando em azul, o São Longuinho tava me contando aqui que ele tem poderes telepáticos. Então eu já tava comunicando com ele aqui por telepatia. Ele tava me contando que o Zão fez um pedido pra ele há algum tempo. E depois do intervalo, nós vamos revelar qual foi o pedido. E se pediu e recebeu, tem que agradecer aqui nesse programa. Então, ó, a gente vai pro intervalo rapidinho. Pede pra São Longuinho pra frente, que a gente já tá voltando daqui a pouco. Mãe, você tá tomando calcetra MDK? Há muito tempo. Minha, nós tamo de volta. Me acha a paciência também pra lidar com a bancada? Por favor. Por favor. Mas, é, São Longuinho, pra lidar com o senhor tá aqui, né, e tal. Eu dou até três pulinhos assim, né? Não, é, mas é que é o seguinte, o Cruzeiro acabou de ganhar uma taça, né, e tudo. Então eu queria agradecer, mas também queria pedir pro senhor também achar um pouco também, melhorar um pouco o futebol aí do Cruzeiro, com o Thiago Neves, pra não dar aquela travada. Meu filho, eu vou realizar o seu desejo, mas você vai ter que dar, não os três pulinhos. Ah, é? Vai ter que fazer um negócio pra mim, mas antes, eu vou querer uma nuvezinha aqui embaixo, que eu vou chegar nesse jeito. Ó, tirando onda, o senhor. Volta a nuvezinha aqui. Você quer nuvem? Pra ficar mais à vontade. Ficou com calor nos pés. Olha lá, tá chegando já. Olha aí, que beleza. Pronto. Que milagre. É Thiago Neves ou Thiago Neves? Você tá pedindo. Thiago Neves, é. Mas aí, dá pra melhorar lá o futebol? Dá, dá. Depois de você agradecer, não começa a pedir. Aí, tá só pedindo, pedindo. Ele não tem que te agradecer. Não, agradeço pelo mineiro, mas... Então, como é que agradece? Como é que eu posso fazer pra agradecer isso tudo? Não é três pulinhos. No meu caso, não? Não. Levanta então. Você vai vir aqui e vem cá. Certo. Até porque esse rapaz deu três pulinhos, a bancada aqui arreda. Essa pegada do Antônio Conselheiro tá me deixando irritado. É porque o seu login é meio serrao, hein? Esse pessoal vai... É dar umas passagens lá, sabe? Dá umas passagens lá. Vamos lá. Você vai fazer isso aqui, ó. Passinho pra frente. Passinho pra frente. Passinho pra frente. Passinho pra frente. Passado. Passado. Vai lá, o pé. Tem que agradecer o Antônio Lundinho. Vai. Vai, o Dão. Tem que fazer. Vai, o Dão. Senão não vai ter... Senão vai ter... Senão vai ter o nome da vida do Antônio Conselheiro. Vai Transformar o Antônio Lundinho. Vai, o Quentin. Isso, vai. Não piso no meu pé não. Pelo amor de Deus. Isso, vai. Boa, Antônio Lundinho. Boa, Antônio Lundinho. É tudo pra ser isso aí, viu, velho? É tudo brother? Tudo brother. Quando o Santos tá sacaneando, o negócio realmente tá bravo. Tudo brother, tudo brother. Ô, gente, o Glauber Cunha, o São Longuinho, tá em cartaz hoje, inclusive, né? Quem quiser achar humor e diversão, fala aí da sua peça pra gente. Olha, eu vou estar hoje no Comédia na Cumbuca, que é um projeto de humor. Eu vou estar juntamente hoje com a Cayette e mais dois humoristas lá no Cumbuca Restaurante. Ah, legal. Acessem lá as redes sociais do Glauber Cunha, arroba Glauber Cunha no Instagram, ou no Facebook, Glauber Cunha, tem vários vídeos. Vamos se divertir, vamos rir. E tem foto deles, ó, a gata do primeiro, não é não, Glauber? É. Fotos sensuais. Repete aí, São Longuinho. Tô linda. Como é que eles são as redes sociais? Repete aí pra gente. Facebook, Glauber Cunha, Instagram, Instagram, né? Isso. Arroba Glauber Cunha. Agora eu vou, você vai continuar aí, porque eu tô precisando muito da sua presença. Eu preciso de uma presença santa aqui pra eu aguentar. Tá precisando. Tá carregado aqui hoje. Bebel, mas sobre telepatia. O que ele falou aqui, tudo mais. É perigoso ele falar sobre telepatia aqui, né? Pensamento. O de que a gata do Mineiro tá aqui, né, irmão? É. Embaçado. E daqui a pouco vamos ver se o São Longuinho vai conseguir ler o pensamento de vocês. Eu vou chamar uma matéria aqui, ó. Ferrou. Duas corridas, dois pódios e um mineirinho bom de volante. São Longuinho segue forte como candidato aí ao título da Fórmula 2. Este é o começo de temporada do Mineiro. O Serginho sete câmara no campeonato da categoria, que é a última antes da Fórmula 1. Depois de receber a bandeirada em segundo na prova de sábado, no domingo, Serginho ficou em terceiro nas provas disputadas no Bahrein. O detalhe é que Serginho largou em sétimo. Agora, no campeonato, ele aparece em terceiro com 28 pontos, atrás de Norris e Markelhoff. A segunda rodada dupla da categoria será disputada no Circuito de Rua de Baku, no Azerbaijão, dias 26 e 27. Isso aí, o senhor colou no gão aí, São Longuinho? Colei, pra dar sombra. É o gão. Na verdade, é porque aqui nunca cai, né? E São Longuinho chamou a nuvem pra não despencar da nuvem igual. Gente, aí já caiu aí e tal. Então ele fica aqui do lado aqui pra soberania, né, irmão? Agora vamos lá, vamos dar uma pausa. A gente volta daqui a pouquinho e não perca tempo. Se perder, volte com São Longuinho. Tenha fé, irmão. Fala a terra, que é o meu inútil. Fala a terra, que é o meu inútil. Fala a terra, que é o meu inútil. Fala a terra. Fala a terra, que é o meu inútil. Fala a terra. E agora no oferecimento dos nossos patrocinadores, Açaí Supremo, a sua real fonte de energia e sabor, Academia Malhação. Malhar é tudo de bom e Samba Prime dia 26 de maio no Mineirão tem gata finalista na área. O título o Atlético perdeu, mas a gata alvinegra está na final do concurso que agita o futebol mineiro, sente só bancada. E aí, pai, eu vou lá no seu Insta? A pele morena sempre foi meu ponto fraco, enfim, o São Londinho já apareceu aqui nas nuvens, eu também queria levar ela nas nuvens. Meu Deus do céu, estou falando com você que o cara está cada dia mais cantada, atravessada, você dava essa cantada com sua esposa? Olha só, esse programa está muito pornográfico, esse menino, deixa ele falar. Bateu o terno no gi, deu o gi no meu show e morreu. Como a esposa foi diferente, claro, não foi diferente. Não tem um terno no gi, estou batendo em mim lá, não. Gente, agora, essa é a Stephanie Camila Macedo, não é a senhora? É ela mesmo, o Instagram dela aí, você pode procurar, tem o ensaio, a última foto agora, acabei de conferir ela na piscina com um biquíni muito legal. O manto do galo sempre presente. Você está lá no gatadomineiro.com.br, tem ensaio fotográfico aí sensual. Representante da torcida Rastagalo também, acompanha tudo, você pode perguntar qualquer coisa dos meninos que eu sei gestão de tudo. E ela não perde absolutamente em um jogo, né, Fael, é presente. Presente na arquibancada também. Você tem WhatsApp quantas, Fael? Nenhuma. Apenas contatos profissionais para divulgação que eu não procurei. Que é isso aí? Mentira, moço! Olha a cara dele. Olha só, ela tem 24 anos, quantos anos você tem, Fael? A idade que ela precisar. Também, não vale nada, não vale nada, velho, meu Deus do céu. Gente, lembrando que ela, a Stephanie Camila, ela é finalista, representante do Atlético. E tem mais duas finalistas que a gente vai trazer no programa, obviamente, a do Vila Nova e a gata do Tom Bense. A Lazy? Que vem na segunda-feira. A Lazy, sua amiga, vem segunda-feira. E Calaté. É difícil, gente, elas não têm noção do tanto que é difícil coordenar esses meninos aqui, viu? Não, o Ronaldo é de boa. É que eu falo, a gente tem uma revenda, né, Fael? É bonito, né, Ungão? O Pepe vai gostar de ouvir. Eu só revendo, irmão. Eu rodei porque eu não gato do mineiro lá em casa, irmão. Eu rodei porque eu não fico tanto nesse concurso. Ô, gente. E eu tenho que manter a postura aqui, senão... Sinceramente, agora é o seguinte, vamos chamar, então, a gata pra desfilar, mas... Espera aí, mas isso não é a música da gata, a gata é aquela... Não é essa a música da gata. Ah, não, deu ruim, gente. Por quê? Deu ruim. Não, eu também não tô notando que o São Longuinho já não tá, mas aqui vocês conseguiram perder até o São Longuinho. E quem procura agora? O que que tá acontecendo? Ah, lá não vem de novo, meu Deus. Aquele mesmo fenômeno. Show do planeta hippie, eu marro que seja, né? Ah, gente, meu amor de Deus, o que que tá acontecendo? E lá dentro do estúdio de novo? Ei, senhor. Esse São Longuinho, ele não é bobo, é nada, meu filho, que o rei, olha lá. Olha ele com a gata. Agora sim, São Longuinho, deixa a gata desfilar e vem aqui pra perto de mim, pode vir. Seu Longuinho tá pecando, hein? São Longuinho, São Longuinho, que dilema espiritual, hein? Gente, o que a Stephanie e Camila mais gostam é de ficar em casa e assistir uma boa série, Fael. Ela fala que é carinhosa, presta atenção. Revolvou o Netflix, Fael. Sincera, que quer que um homem perfeito não existe. Quem sabe ela não te conheceu direito ainda. Não, exatamente, ela falou que o homem perfeito representa o homem, o Atlético na bancada, mas que mecanismo, hein? Você gosta de série na Netflix, né? Que belo mecanismo. Vamos acompanhando o desfile aí da Stephanie e Camila Macedo. Ela é solteira, mas você sabe o que ela mais odeia, Fael? Aí já ficou um pouco complicado. Vem cá, vem, Stephanie. O que ela mais odeia é falsidade e mentira, Fael. Eu tenho selo de autenticação. Deu ruim, Fael. Cadê aquela musiquinha? Foi mentiroso. Foi mentiroso. Já foi reprovado. Já bombou. Oi, Stephanie, deu ruim porque teve essa semana o... Inclusive, eu falava pra você também, quando você teve aqui, você falou que eu tremia e agora você perdeu o título pra mim. Então, o Fael, como ela não gosta de mentira, tem o Lataça dentro do papel que você recebeu e que não é verdadeiro. Agora, Stephanie, tá muito feliz. O Galo não levou o título, mas você, forte candidata, ia levar o título de Gata do Mineiro? Primeiramente, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Sim, eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz com a notícia. E eu quero levar o Atlético, então, pro Gata do Mineiro 2018. Isso aí, agora você veio num dia especial pra você. Tá privilegiada. E o São Longuinho do lado, pede a ele. Vou fazer o desejo pro São Longuinho pra eu poder ganhar esse concurso. Dá três pulinhas aí pra já aproveitar. Pode dar? Pode dar. Aliás, ela... Boa! Aliás, eu perguntei a ela se ela é solteira. Olha o São Longuinho. Qualquer coisa, você me meteu no WhatsApp. Eu te passo o contato do Santo Antônio. Meu querido. É parceiro meu. É brother também? É brother, é brother. Tá bom. Filha, agora tem que pedir de novo, né? A votação da galera gatadomineiro.com.br. Os agradecimentos e pedidos aí de voto. Então, quero agradecer a minha família, meus amigos, todo mundo que tá continuando me apoiando, que tá votando. A torcida do Atlético que tá votando em mim sempre, que tá me ajudando na divulgação. Vamos continuar votando. As votações vão até segunda-feira, se não me engano. Pode votar quantas vezes quiser. E eu conto com o voto de todos vocês. E reforça sua rede social, seu Instagram. Sim, meu Instagram é Stephanie, underline Camila. Mas explica como é que é o Stephanie, o Camila, que é meio complicado. É um pouco complicado meu nome. Meus pais não sei o que eu tava fazendo quando eles escolheram o meu nome. Vendo o jogo do gato. É Stephanie com PH e Camila com K. Agora, pra fechar, o São Longuinho vai te levar... Ô, Glauber, de novo, fala aí da sua peça. Vamos lá. Hoje, lá no Cumbuca Restaurante, vai ficar ali no bairro São Joaquim Contagem, eu, Caete, e o Jogo, o Helde Cavalho, outro parceiro do Aço também, o Everson Lima. Muito stand-up comedy. Vamos lá se divertir e vamos rir, né, gente? São Longuinho, muito obrigada pela presença. Você conduz a gata aqui, por favor. Vamos lá. Mais um desfile. Desfila com ela, São Longuinho. Vamos lá. A gata do São Longuinho é Caete. Também. A gata do São Longuinho. Olha que beleza. Ele abraça. É isso aí, moçada. Agora é o seguinte, Fael. O Atlético acertou a contratação de Matheus Galdezane. O meio campista chega à Cidade do Galo, emprestado pelo Coritiba, até dezembro de 2018. Agora vamos para a ficha do cara aí, ó. O Matheus Galdezane tem 26 anos. Ele é esperado em Belo Horizonte até o fim dessa semana, Fael, para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Paulista de Limeira, Galdezane começou a carreira no interior de São Paulo, atuando pelo Desportivo Brasil e pelo Paulista de Jundiaí. Passou por Juventude, Rio Claro, Esporte e CRB, de onde saiu para o Coritiba. O Galdezane é o primeiro reforço anunciado pelo Atlético para o Campeonato Brasileiro. É reforço de peso aí, Fael. É, o Alexandre Galo, esse ano, montou um time aí com vários jogadores emprestados. Mais um, ou seja, em 2019 a gente vai ter que remontar todo o time de novo. Vai ter todo aquele papinho de remontagem, delay e tudo mais. E aí a gente vai perder mais um ano. Já serão dois da administração do Sérgio Sete Câmara. Dos reforços que ele trouxe, apenas o Ricardo Oliveira hoje é titular no Atlético. O Roger Guedes já nem é relacionado para como foi ontem, já ficou lá no banco. Aliás, foi relacionado, não foi para o banco de reservas. O Eric não tem entrado e mudado as partidas. O Maidana está afastado aí por tempo indeterminado, né? E o Alexandre Galo, mais uma vez, mostrou qual que é o perfil dele. Um jogador que pode ser que o Thiago Largue tenha pedido, pode ser que seja indicado, pode ser que seja bom financeiramente, mas que não vai mudar nada nesse grupo do Atlético que precisa de qualidade. O presidente Alexandre Galo, abre o jogo para a torcida então e fala que é um time para décimo lugar, que é melhor que ficar brincando com o papinho de quem está querendo o brasileiro depois de tantas décadas. Agora, o Gão, Thiago Neves, uma estrela que brilha no Cruzeiro. Você já deu uma cornetrada nele aí. Mas é peça importante na conquista do título mineiro e esperança para o Brasileirão. Contratado em janeiro de 2017 para ser homem de criatividade no Cruzeiro, Thiago Neves não fugiu a responsabilidade. E hoje é um dos líderes do grupo, sendo até em alguns jogos capitão da equipe. O Henrique, o Fábio, a gente é da mesma forma. Todos são de falar antes do jogo, todo mundo é de incentivar, de apoiar, de cobrar na hora que tem que cobrar. O capitão é isso, no Cruzeiro não tem um só. O camisa 30 da Raposa gosta mesmo é de decisão. Desde que chegou à toca, ele ganhou dois troféus. O da Copa do Brasil de 2017 e o do Campeonato Mineiro deste ano. E sabe o que tem de semelhança nessas duas conquistas? Thiago Neves marcou o gol decisivo nas duas. Contra o Flamengo, foi dele o último pênalti convertido. Já na finalíssima do estadual, DN30, como é carinhosamente chamado pelos cruzerenses, fez o segundo com o time e deu o título ao Cruzeiro. E eu falei que eu ia fazer o gol. Se jogar a bola ali, eu vou estar ali para fazer o gol. Então foi uma coisa treinada, a gente não inventou nada. E eu estou sempre preparado, em decisões eu estou preparado. E acho que eu sou iluminado também, porque eu estou no lugar certo, na hora certa. E até mesmo quem chegou agora já sabe da importância de Thiago. Um cara que eu até já torci para ele, né? Quando eu era criança eu torci para o Fluminense. E ele jogava na época, então acho que é algo de, pô, ficar muito realizado, né? Jogar com o cara que você torcia antes. Mas isso já entrou em campo, já é outra coisa. Eu vou aprender com ele, às vezes ele pode até aprender comigo, né? O que são coisas de futebol. Neste ano, o Thiago Neves vestiu a camisa do Cruzeiro em 14 oportunidades. Foram 5 gols e 2 assistências. Já no ano passado, ele entrou em campo 57 vezes. Foram 17 gols e 14 assistências. Procuro sempre estar no topo, fico feliz com a premiação aqui do Campeonato Mineiro, por estar na seleção, por ter sido craque. Esse ano eu vou bem, você não pode acreditar no TN, que o TN vai voar. Ô, Gão, você no início do programa até pediu ao São Longuinho, hoje eu estou falando até mais com o Medida, que é um programa muito santo, que te ajudasse. Fala lá. Tô numa paz, tô numa paz, espírito. Então, qual que é a treta aí com o Thiago Neves, Gão? Antes de mais nada, parabéns, viu, Vitor? Você tá chegando aqui agora pra TV Alterosa, e a matéria ficou super bacana, viu, irmão? Tamo junto e é nóis. Boa! Galera, é o seguinte, não é que eu tô cornetando, não é isso, mas a gente tem sentido uma dificuldade grande no meio campo do Cruzeiro de penetrar determinados sistemas defensivos, né? Apesar de ter jogado bem contra o Racing, não jogou bem contra o Vasco, teve dificuldade no primeiro jogo contra o Atlético, e no segundo jogo também o Cruzeiro ganhou, buscou o resultado, mas não fez aquela partida primorosa. E o resto dos jogos que a gente teve foram jogos no Campeonato Mineiro contra equipes de qualidade inferior, com todo o respeito a todos os times interior do nosso estado, tá certo? O que a gente precisa no momento é um time que possa se articular melhor, dar mais intensidade no jogo, porque eu tenho sentido uma, digamos assim, uma dificuldade do Cruzeiro nessa parte de criação, pra que a gente possa dar movimentação dentro da área, pra que os nossos atacantes possam concluir em gol. Então, ou seja, é melhor a gente dar uma melhorada agora, cobrar no momento certo, pra que depois não aconteçam determinadas coisas e a gente fique um pouco chateado, tá bom? Pessoal, só um recadinho pra vocês, rapidaço. Hoje a minha banda toca no Desespetados, lá na Vila do Alberto Sintra. Vai ser um prazer receber vocês, um projeto chamado Pra Lá de 80, beleza? Vamos tocar vários estilos e vai ter vários convidados. Espero vocês, valeu. Agora, Ronaldo Luiz, meu ídolo. Vamos conversar de amém. Meu ídolo. Me promoveu agora. Promovir. Tá promovido? O América acertou o empréstimo do volante Leandro Donizete dos Santos até o fim da temporada 2018. O jogador vai passar por exames médicos antes de assinar o contrato, por isso que ele só vai oficializar o negócio quando a assinatura estiver ali, ó, no papel, preto, no branco, na verdade, no verdão ali, né? Exatamente, no verdão. E curtiu essa... Ele foi pouquíssimo aproveitado no Santos, né? E você curtiu? Ele vai ser muito aproveitado no América? Isabel, eu creio que sim. Até porque o ano passado eu tinha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele estava no Santos, eu estive lá um tempo. Não jogando, é claro, né? Fui fazer o estágio lá com o Dorival Júnior. Mas se jogasse também ia rebelar. Mas o que eu penso em relação ao América? O América tem que ter jogador como ele. É um jogador que já está com uma idade não muito nova, não é muito novo, mas eu acho que é um jogador de peso para o América. É um jogador que foi campeão pelo time do Fael, foi campeão da Libertadores. Então ele tem experiência suficiente para chegar na América e comandar essa rapaziada. É um general mesmo? É um general, sem dúvida nenhuma. É um cão de guarda, né? Então eu acredito que vai dar muitas alegrias para o América. Não é um jogador técnico, mas é um jogador muito guerreiro. Então eu acredito que o América precisa disso, até pelas pretensões da continuação do América na primeira divisão. A Javis também contratamos, também contratamos, olha. Ó! Contratamos o Wesley. É uma diretoria? São jogadores experientes. O América precisa dessa mescla. Jogadores experientes com jogadores mais novos. E para ele é uma boa também, né? Ir para o América. Sem dúvida nenhuma. Eu creio que o América vai retomar a caminhada do bom futebol dele, como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, quando veio para o Atlético, totalmente desacreditado, veio para o Atlético e deu a volta por cima. Eu acredito muito no Dona Izete. Ô, Fahel, você acha que ele faria falta, faz falta para o elenco atleticano nesse momento? É, quando eu falo aqui que eu não indolatro o jogador, que eu gosto, eu amo a instituição, mas tem jogador que eu tenho respeito enorme e gosto muito. Dona Izete é um jogador que eu comprei as camisas dele nos anos que ele esteve aqui, assim como o Pierre. E, Dona Izete, você vai ser eternamente ídolo aqui. Não defendi a sua volta para o Atlético para não estragar a sua passagem, porque eu não sei hoje como está o seu futebol. E o torcedor, ele é muito bipolar. Hoje ele está no céu, amanhã ele já está querendo. O cara vai para o inferno lá e tal. Então, por isso, eu não defendi o seu retorno aqui. Mas o que você escreveu aqui é eterno, ninguém apaga. Aliás, se você coloca o Dona Izete contra os lados lá, o cara trece. É, desde que eu não tenho o Romero em campo, porque o Romero, tipo assim, quando chega junto, ele chega junto mesmo e aí, meu amigo, faz qualquer general virar cabo, sargentinho, reculta. Não, América, você está no céu, pode ficar tranquilo. Só o programa santo hoje de novo, gente. Isso aí, hoje eu estou assim. Muita paz, mas não para o Galo, que estreou com derrota na Sul-Americana. E agora, Luan? É um jogo difícil, muito competitivo. Ele sabe que aqui na Argentina, os times são competitivos e sonorecem uma equipe que já vem jogando junto faz tempo. para a gente ter um planejamento novo. E, no meu modo de ver, um gol, a gente tomou, foi... Dá para defender e não tomar esses gols. Mas eu creio que não, não... A decisão já passou e não afetou em nada na equipe hoje. A gente jogou nos vens em uma parte da partida e o gol no final ali tirou um pouco a nossa confiança. Mas, no meu modo de ver, a equipe foi bem. Depois da partida faltou um pouco de tranquilidade para poder escolher melhor o último passo, no primeiro tempo, principalmente. Mas está aberta a decisão. Agora é na nossa casa. Temos tudo para reverter. Gente, é o seguinte. Amanhã, na Esplanada do Mineirão, tem Brave, que é um evento internacional de MMA que chega pela primeira vez em Belo Horizonte. Inclusive, ingressa à venda aí no simpla.com.br. Vai ter só no Tassi os detalhes. Quem dá para a gente é o Lauro Lopes. Vai ser bem aqui, ó, na Esplanada do Mineirão, o palco desse grande evento internacional de MMA. O Brave, que chega pela primeira vez em Belo Horizonte. Na luta principal, atleta que leva o nome do nosso estado, Lucas Mineiro, que já foi do UFC e que luta com Luan Miao pelo cinturão do Brave. Eu já sou um atleta concretizado aí, mas um cinturão internacional é sempre bem-vindo. Eu sou um atleta já que vem de várias vitórias aí depois do UFC. Então, essa aí não fez o acima da minha categoria. Espero ganhar essa, voltar para a minha categoria e ganhar o cinturão da minha categoria também. Bruno Malfacini também vai lutar na primeira edição do Brave em Belo Horizonte. Ele enfrenta Rafael Miniman, atleta revelado pelo Federação Fight, o maior evento de MMA de Minas Gerais. A preparação foi perfeita, foi tudo dentro da Aleijada. A gente fez um camp muito sólido, começou em dezembro. com o Mestre Libório, com o Sérgio Cunha. Então, assim, estou bem treinado e focado para poder chegar com a vitória. Então, lembrando, né, galera, que os ingressos para o Brave já estão à venda no simpla.com.br. Te garanto que é show de luta. O cara só fera aí nesse evento, hein? Eu sou fã do Rafael Miniman. É, não é? O cara veio de Fortuna de Minas. O cara é sensacional. O produto da casa vai enfrentar uma alfacine aí que apareceu agora. Agora o Lucas Mineiro, ex-atleta do UFC. O cara chama mão de alface? Malfacine. Ó, 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 ó lá o Galo. Não, é porque ele esqueceu que o Victor ultimamente tem... Tá batendo pra caramba aquele quiabinho nas luvas dele. Eu só falei mão de alface e o gol já ficou bravo. Tá ótimo. E esse, se tem uma coisa que não é mão de alface, mão é pesada, né, Bael? Assim, irmão. Eu não quero saber se só mão de alface. É que eu entendi errado. Não, pera aí. Galera do MMA, visita aqui porque o Fael tá doido pra falar osso. Ele falou comigo que tá doido pra falar osso. Ai, meu São Lourenço, tenha fé e tempo pra tramelar. Com a minha humildade, todo mundo sabe que eu tenho depois desse campeonato que nós ganhamos. Aprete São Lourenço. São Lourenço, quatro. Aprete um. O Papa fica em Roma. Então, o Papa deve ter feito uma reza para a Roma ganhar e para o São Lourenço ganhar. Então, eu vou nessa reza do Papa aí, 3 a 0 em São Lourenço. Mesmo resultado de Roma e Barcelona. Eu, com mais consciência do que eu conheço a fundo o futebol, principalmente lá dentro do campo. E o Galo vai ser terminado. Eliminado de Copa. Com este futebolzinho vai ser eliminado. Calma, senhor, não é de casa. Jesus, toma a nota literalmente. Dada, a gente não deu quatro chutes certos no gol. Gente, pra você ver como é que dói mesmo o Atlético perder pro Cruzeiro. Dói, reclamado de arbitragem e tudo. No gol do São Lourenço há a possibilidade, né, pra quem viu lá, do jogador do São Lourenço estar um pouquinho adiantado e impedido. Eles não estão chiando tanto. Agora, perdeu pro Cruzeiro e inventa conversinha que é uma beleza. Vai ter compacto daqui a pouco. E o Bael, pra você analisar, tá? Porque, aos poucos, o gão, o título mineiro vai ficando pra trás. E a ordem na toca da raposa é olhar pra frente. Então, é brasileiro que vem aí com estreia contra ninguém menos que o campeão da Libertadores. O título do estadual conquistado contra o Atlético já ficou no passado. E o momento agora é a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio sábado no Mineirão. Hoje já estamos pensando no Campeonato Brasileiro, né? Até ontem eu ainda estava empolgado. Agora eu já estou focado no Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no Campeonato Brasileiro 47 vezes. E a raposa leva vantagem. São 21 vitórias, 14 derrotas e 12 empates. Eu acho que um dos principais jogos do ano é nós e Grêmio. Eu acho que são dois times realmente que vão brigar pelos títulos aí esse ano. Então, você começar em casa vencendo já um concorrente direto é importante. A gente sabe da dificuldade, o Grêmio também foi campeão estadual, né? Eu tenho certeza que comemorou um pouco também. Então, eu acho que vai ser um grande jogo. Arrancar bem no torneio nacional antes da parada para a Copa do Mundo. Se existem metas no Cruzeiro, essa é sempre falada no dia a dia na toca. O Corinthians eu acho que ficou um turno inteirinho, né? Sem perder, só vencendo. E isso fez com que chegasse lá na frente tranquilo. Eu acho que a gente tem que levar para esse ponto aí também. Se a gente conseguir dar uma arrancada boa aí no final, a gente pode conseguir o título. Ser campeão do Brasileiro, a raposa já mostrou que sabe. E o lateral esquerdo, Egídio, garante que a equipe busca, além do nacional, a tríplice coroa. Todos nós estamos em um só pensativo, nos mesmos objetivos, então, eu estava até brincando, Que em 2014 a gente bateu na trave com a tríplice coroa, né? E aí eu estava conversando com o Fábio e a gente falou que esse ano nós vamos conseguir. Sabemos da dificuldade que só o Cruzeiro conseguiu isso em 2003, mas nós temos um elenco grandioso que a gente pode almejar e temos que pensar coisas grandes. Então esse é o nosso pensamento e nós vamos buscar de todas as formas. Isso aí, né? Então, o Fael fala assim, olha, o Gão, toda vez que ele faz uma piada sobre os heróis da Marvel aqui, ele fala que o Gão é nerd e tal, não sei o que. Então eu vou usar uma palavra aqui que o tio Ben falou para o Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando o Peter Parker virou Homem-Aranha, o tio Ben falou isso para ele. Então eu vou falar para o Cruzeiro. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O elenco é muito qualificado, sim, mas eu tenho sentido que o freio de mão está um pouco puxado. Então está na hora de soltar esse freio de mão, embalar, porque o desafio contra o Grêmio vai ser difícil, apesar de ser em casa, e nada melhor do que você enfrentar o Grêmio que, na minha opinião, é uma das melhores equipes, talvez com o melhor futebol no país no momento. Então, Cruzeiro, se liga, vamos em frente, não é uma cornetada, é um alerta, porque o que eu quero é ver o Cruzeiro lá no final do Brasileirão muito bem na competição. E é por isso que o América saiu um pouquinho longe do Campeonato Mineiro para nos preparar para agora começar a competição importante, porque é mineiro e a gente quer mais um. E o curioso é que você falou o que é a importância de você saber jogar, ter um formato de jogo e levar aquilo para frente. O Atlético, se não tem bons jogadores, também não consegue criar esse sistema de jogo a longo prazo e o Grêmio conseguiu isso. Verdade. Agora, Fael, vem aqui seguir na filosofia de um cara de Ibirité, filósofo de Ibirité, o Titibocão, quando o cara é bom, não é ruim não, agora deu ruim que o cara... Filosofia, gente. Filosofia é mineiro. É um programa filosófico. Vamos para o compacto aqui. É, logo no começo essa chance para o Cazares, ele é uma defesa, uma bobeira da defesa do San Lorenzo, poderia ter aproveitado melhor e a gente vai contar aqui quantos chutes no gol o Atlético vai dar na partida. No primeiro tempo, o San Lorenzo até teve dificuldade de agredir o gol do Vitor, eu falei, beleza. Lembrou aquele jogo do Gali e Racing, 0x0 ali pela Libertadores de 2016, e uma hora ou outra o Galo acha um golzinho ali, está tranquilo e tudo mais. Ó, uma defesa ali que o zagueiro do San Lorenzo desviou a bola para o gol. No mais, você vai ter uma dificuldade enorme de ver finalizações certas do Atlético. E o Dudinho aproveitou aí, né? Fez o gol. Estava um pouquinho à frente ali, mas vale uma discussão boa desse lance ali, porque a bola bate no jogador do San Lorenzo também. Vamos lá, Rafael. Ó, pedi para o meu amigo que esteve lá dentro de campo, ó, o jogador está impedido aqui, ó. Mas aí a bola bate no outro jogador criando um novo lance? Não, porque foi o chute a gol, né? Mas quando eu falei que já teve um craque dentro das quatro linhas, é o outro. Não, mas eu também sou traque, mano. É, mas sou traque. Você não conhece a minha história, você fala assim. Me ajuda aí, Rafael. Foi gol ou não foi? Eu, para mim, ele estava impedindo. Estava impedindo. E o Atlético, com dificuldade enorme de trocar passes, impressionante. Ó, gente, fica chato eu falar do Elias aqui, mas, depois de uma derrota no Campeonato Mineiro que você precisa que Elias, Fábio Santos, essa turma mais experiente, levante a cabeça, levante o astral do time, quem que foi o destaque? Foi o Bremer. Até pelos números do Galo Estatísticas lá, de design, de rebatidas, o destaque do time foi o Bremer, um garoto que até então estava num monte de jogadores experientes. E me desanimou isso, porque eles esperavam... E vale lembrar que o San Lorenzo vinha de uma derrota no Campeonato Argentino de 5 a 0. E vale lembrar que o San Lorenzo poupou várias peças do time titular. Exatamente. Também preocupante. Mas é certo que é caso perdido? Um jogo de volta é fácil de reverter? O que você acha? Não, fácil de reverter é vai ter que julgar mais do que julgou. O que me preocupa é que nós temos três substituições fixas para o Campeonato Brasileiro. Quando a gente tiver três lesões ou desfalques e aí pôr cartão e tudo mais, acabou o time do Atlético, infelizmente, porque no banco de reservas é fraco isso. Mas para o presidente não há necessidade de reforço. Pode sentar lá no seu banco que aqui não é de reserva, não. Aqui você é titular, viu, Fael? Não, ele é banco do Dada. Você joga no time. Não, não, não. Ele é banco do Dada. E agradecer aqui, ó. Tem um ex que eu estou trazendo essa camisa para o programa e não mostra. Sericita, muito obrigado, minha terra, do meu coração. Morei lá cinco anos. Pessoal de Sericita, muito obrigado pelo carinho. O Camila acabou de vir aqui falar que não gosta de mentira. O cara mostra o 9x2 aqui, velho. Acabou de falar. Perdeu a chance de pegar a menina aí, ó. Pois é, agora vamos ouvir o Thiago Largue, o comandante alvinegro que falou do time e da estreia com derrota na Sul-Americana vindo de ressaca do Mineiro ainda por cima. Acho que o jogo de domingo interfere no sentido de ter sido uma partida de 90 minutos em que viagem para a Argentina pela quarta-feira. Intervalo curto, tempo curto de recuperação. Então, a Fiat está acontecendo em uma partida disputada recente. Em relação ao antecedor original, normal, acho que o grupo se comportou bem. Eu acho que foi uma partida muito disputada, com muita intensidade, como são as partidas aqui. Também tem o apoio da arbitragem que deixa o jogo correr, que deixa o jogo ser bastante conflituoso, mas com um desempenho razoável dentro daquilo que a gente esperava, dentro do que se aplicou para conseguir o resultado. 1x0, o jogo de 180 minutos, a primeira parte de 90, está aqui 1x0, mas a gente tem tudo para reverter no Brasil. Agora é o seguinte, moçada, tem emissora por aí que o jogador precisa fazer tantos gols para pedir música. Monteros Esporte é diferente aqui, ele ganha música. E aí, virado para eles. Como está? Beleza? Enfim, como está? Beleza? Acho que tem que chegar para cá porque ela está no sol, já está um pouco... Já vou avisar antes, não vou cantar, porque o cantor é o senhor Alberto. Vai dançar, você vai, né? Só vou acompanhar aqui, já vou avisar antes. Vai dançar, você vai, né? Já estou avisando antes, e a coreografia, Rafinha? Se quiser perguntar alguma coisa, eu respondo, mas cantar nem pede que não vai ter. Rafinha é gol, Rafinha é gol, ele é craque, ele é fera, levanta a galera, é gol, Rafinha é gol, Rafinha é gol, ele é craque, ele é fera, levanta a galera, é gol. Bate pra cima, driblando o zagueiro, vai, Rafinha é mais um gol do cruzeiro, muita raça, muita habilidade, vem, grito na garganta. Rafinha é gol, Rafinha é gol, ele é craque, ele é fera, levanta a galera, a galera é gol. De zero a dez, Rafinha. Ah, não sabe aí, né? Pois é, como é que é pra um jogador que acabou de ser campeão receber uma homenagem dessa? Não vale puxar sardinha que eu sei que o Beto é seu amigo. Ah, o Beto é um amigo, né? A gente, em algumas resenhas que a gente fez, a gente brincou e cobrou dele, né? Pô, podia fazer uma música pra gente aí, né? Só que aí ele pegou pesado, ele falou muita mentira nessa música aí. Tem mentira na música, Beto? Não, não, pô, Rafinha é um craque, né? De futebol, a gente vem acompanhando aí, desde quando eu conheci, virei amigo mesmo, comecei a aprofundar aí pra ver o Rafinha antes do cruzeiro. Pô, o cara é um craque de futebol, tanto que é ídolo. Tá faltando fazer o quê, Rafinha? Faltando fazer mais gols. Faz? Não, mas é que... Vai fazer, Rafinha. Na minha carreira eu nunca fui de fazer gols, assim, aí o Beto começou a brincar, pô, tá fazendo gol, tá fazendo gol, vou fazer uma música pra você, então. Daí eu falei, não, mas vai fazer a música, mas não fica falando muito de novo, porque o meu forte, o que eu gosto é dar assistência, né? Correr, ajudar, mas acho que a música ficou legal, né? É bom pra gente guardar, né? E os filhos estão crescendo daqui a um tempo também pra poder escutar e o Beto é um amigo e fico feliz de ter uma música dele. Dá pra embalar a torcida também? Já pensou lá no Mineirão, Mineirão lotado, que é a torcida do Cruzeiro, tá comparecendo, né? Cantando essa música lá? Ah, a gente... Primeiramente, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, né? As coisas dando certo aqui, claro que a gente fica feliz de estar sendo campeão, de estar fazendo gol, de estar ajudando, mas eu não digo muito se a torcida vai cantar essa música, aí é mais pra mim guardar, mais pra ter um... continuar essa nossa parceria, né? Que desde quando eu cheguei aqui em BH, um pouco tempo que eu cheguei, o Beto foi um dos primeiros que eu tive contato, né? E sempre que a gente tem alguma resenha, o Beto tá presente, né? Então, é legal pra gente continuar essa nossa resenha, essa nossa amizade. Ele é craque, ele é craque, ele é fera, levanta a galera, é gol. Seguinte, gente, vai lá no Facebook ou no Twitter do Alterosa Esporte, nossas redes sociais oficiais, aí você pode pegar essa música do Rafinha, ensaiar, e a gente vai mostrar no programa vídeos da galera cantando essa música do Rafinha. Agora é o seguinte, gente, a música agora é outra, sabia? Eu sabia que não ia ficar assim. De novo? De novo, Ronaldo. Agora, São Longuinho e gata, porque o São Longuinho sumiu com a gata, vocês não têm ideia. É assim que funciona aqui. Fiquem aqui ao nosso lado pra que a gente possa encerrar o programa em paz. Despede pra gente, São Longuinho, dá uma bênção aí pra gente, chamar o Stanley Alterosa Alerta. Boa tarde, irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe e proteja a todos os times mineiros. Vamos achar o Stanley agora, Alterosa Alerta. Valeu, boa tarde. Valeu.